Olha, a ponte que liga Aracaju, a socorro está interditada para obras desde o início da tarde de hoje. O trânsito está em meia pista. Segundo o diretor técnico da CEOP, a urgência da obra foi constatada durante uma perícia que detectou problemas graves na estrutura da ponte. Ele diz ainda que os reparos já vêm sendo realizados há dois meses. Nós estamos trabalhando na recuperação da infraestrutura da ponte, que são os pilares. Os pilares são 12 dentro da água, são 18 em terra e dos 12 dentro da água serão recuperados. Então nós já estamos com uma balsa sobre o rio, nós já temos mergulhadores para observar, para fotografar, então o trabalho está sendo feito. Com mais de 500 metros de extensão, a ponte José Rolemberg Leite, que liga o bairro Porto Danta, em Aracaju, ao conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, é uma das principais vias de acesso aos dois municípios. Nesta fase da obra, serão realizados reparos das juntas de dilatação no tabuleiro, a parte superior da ponte. Por isso, há necessidade de interdição. Durante a execução das obras, apenas um lado da ponte será liberado para a circulação de veículos, obedecendo o sistema pare e siga. A previsão é de que os reparos sejam realizados em 30 dias.